Marisa 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 E o mano aqui Vai lutar por vocês Família Também tô a sofrer Peço para ter fé Que tudo vai melhorar Não queria vos deixar Só vim pra um norte trabalhar Peço a Deus pra abençoar O meu trabalho pra voltar Tudo vai melhorar Voltarei pra vocês Deus vai abençoar E quando eu voltar Se me virs a chorar Será de emoção Estar com vocês Não queria vos deixar Só vim pro norte trabalhar Eu peço a Deus pra abençoar O meu trabalho pra voltar Eu também sinto saudades Eu também fui sintoma Dá uma lisa, cala-se Amém, dívida, apoio Tudo vai melhorar Voltarei pra vocês E Deus vai abençoar E quando eu voltar Se me virs a chorar Será de emoção De estar com vocês Tudo vai melhorar Voltarei pra vocês E Deus vai abençoar E quando eu voltar Se me virs a chorar Será de emoção De estar com vocês Tudo vai melhorar Vai melhorar, família Tudo vai melhorar Vai melhorar, família Tudo vai melhorar Acredito Tudo vai melhorar Não se agradece Não se agradece Amém, dívida, apoio 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 Vamos lá.